Olha, essa sexta-feira foi histórica para patrocínio. O Hospital do Câncer de Patrocínio e a Fundação Pio XII, mantendo a dor do Hospital do Amor de Barretos, lançaram as pedras fundamentais de suas obras na cidade. Fica comigo, eu vou contar essa história daqui a 15 segundos. Bom, por que eu disse que essa sexta-feira ficaria na história ou foi histórica para patrocínio na abertura da edição do TV Hoje Notícias? É porque, por ação de gente abnegada e no interesse comum, lançaram bases da instalação da primeira sede em Minas do Hospital do Amor de Barretos e o Hospital do Câncer de Patrocínio. Vamos explicar. O Hospital do Câncer de Patrocínio e a Fundação Pio XII, mantendo a dor do Hospital do Amor de Barretos, lançaram as pedras fundamentais de suas obras. A nova sede do Hospital do Câncer de Patrocínio e do Instituto de Prevenção Júlia Prado do Hospital do Amor de Barretos já estão em construção. Era para ser antes esse lançamento, mas em razão dos desdobramentos causados pela pandemia da Covid-19, só foi possível realizar esse evento agora. Embora já estejam iniciadas, foi celebrado o início das obras, tanto do hospital quanto do Instituto de Prevenção. Para comemorar, algumas famílias foram homenageadas. Começando pelo médico Carci Siqueira, que foi o fundador da OSCIP, que criou o Hospital do Câncer, junto com o doutor Figueiredo. As duas famílias foram homenageadas. A família de Sidônio Cardoso Naves e Emidinha Aguiar também foi homenageada pela doação do terreno ao hospital. E a família Constantino pela grande parceria com o hospital desde a sua fundação. Os nomes daqueles que estão ajudando entrarão para a história destes projetos. Para que essas duas obras se tornassem realidade, foi necessário que o destino de homens com a mesma convicção se cruzassem no momento certo. É o caso de Henrique Prata, presidente da Fundação Pio XII, do Hospital do Amor, em Barretos. O Elton Prado, deputado federal por Minas Gerais. O vereador de patrocínio, Tiago Malagoli. E Tiago Miranda, presidente do Hospital do Câncer de Patrocínio. Realmente é um grande dia. Estou muito emocionado, viu Luiz? Estou muito emocionado mesmo. Recebeu o Henrique Prata aqui em patrocínio. Essa parceria com o Instituto de Prevenção de Barretos, trazendo para a primeira unidade de Minas Gerais. A gente está muito feliz, muito alegre, coração, cheio de gratidão a todos que nos ajudaram até aqui e vão continuar nos ajudando. Para nós é sensação muito grande ver a situação que está hoje o Hospital do Câncer. Realmente quando nós começamos, em 2006, quando o doutor Cacir chamou uma nova diretoria para assumir os trabalhos juntamente com ele. E nós tivemos muitas dificuldades, mas graças a Deus estamos vencendo. Com certeza, essa aqui é uma vitória da nossa cidade, uma vitória de muitas famílias, de muitas pessoas, de muitos cidadãos que contribuíram. Na verdade é uma vitória de patrocínio e região. Quando a gente tem a oportunidade de oferecer um tratamento humanizado na nossa cidade, para que a gente evite que nossos pacientes tenham que ir até Barretos ou outras cidades para receber o tratamento adequado, para a gente é uma vitória e faz o nosso mandato valer a pena. Estou muito feliz de estar aqui. Essa habilitação com certeza faz parte desse grande projeto, dessa construção do Hospital do Câncer de Patrocínio, do Hospital do Amor de Patrocínio. Gosto sempre de voltar um pouco atrás, em 2017, quando o nosso Hospital do Câncer aqui em Patrocínio iria fechar, tinha um déficit de quase um milhão de reais. E naquela ocasião eu fui atrás do deputado federal Elton Prato e nós arrumamos a primeira emenda de um milhão de reais para poder dar sobrevida ao hospital, continuar o tratamento, pagar as contas. Em 2019, mais meio milhão, esse ano agora conseguimos colocar recursos no Quines do Hospital e em 2020, para 2021, essa parceria com Barretos, através do Tiago Miranda, do Henrique Prata, do Elton Prato. Nós colocamos lá sete milhões de reais de recursos já pagos para fazer aqui essa parceria e hoje o deputado Elton Prato colocou lá que todo o seu dinheiro, 50% das suas emendas vão ser destinadas, continuar sendo destinada ao Hospital de Barretos para terminar a nossa obra aqui em Patrocínio. E o que mais foi falado lá, não só a obra física, o mais que vai gastar mais recursos é o tratamento, é a prevenção, quem tem câncer tem pressa. Para mim é um dia muito especial agradecer a Deus e o Henrique Prata, a primeira unidade do Hospital de Amor de Barretos em Minas Gerais, na cidade de Patrocínio. É uma honra realmente muito grande, essa obra poderia estar sendo construída em qualquer outro canto do Brasil e está sendo construída aqui em Patrocínio. Minas Gerais tem um déficit muito grande com o Hospital de Amor, que atende mais de 300 municípios, mais de 14 mil pacientes. E o Henrique Prata acreditou no nosso trabalho, me usou como instrumento, nós garantimos os recursos e hoje é uma realidade o Hospital de Amor em Patrocínio. É a primeira unidade de prevenção, fico muito feliz de fazer parte dessa história, desde o nascimento, ser um dos responsáveis. E a minha gratidão toda ao Henrique Prata, inclusive vai levar o nome da minha mãe, que era uma pessoa simples, humilde, uma pessoa que sempre dependeu do sistema público de saúde, sofreu com saúde a vida inteira. Ela se enquadra no perfil da maioria dos pacientes que tratam no Hospital do Amor. Eu fico muito feliz, emocionado de levar o nome da minha mãe, que era uma pessoa que só desejava o bem, só fazia o bem, assim como o Henrique Prata. E é uma grande satisfação, como eu coloquei, é uma dádiva realmente de Deus de fazer parte dessa história, do surgimento do Hospital de Amor na cidade de Patrocínio, que vai ser um marco histórico que vai ficar para sempre. Para mim isso significa a realização de um grande sonho. Com certeza é um sonho único de todos nós, nós estamos sonhando juntos. É um, como diz o próprio Henrique Prata, que é um momento único. O Hospital de Barretos sempre ficou se perguntando por que tanta gente vai tratar lá em Barretos, no estado de Minas, né? E o que a gente mais sente é que se não tiver o mesmo tratamento de Barretos em Minas, com os mesmos protocolos, os mesmos valores, as pessoas não sabem que tem que seguir para Barretos. Você hoje não tapeia mais ninguém, todo mundo sabe o que é o tratamento de câncer, começo, meio e fim. E quando você tem um lugar que tem o começo, meio e fim, com o processo definido, bem feito, aí as pessoas confiam mais e ficam naquele lugar que possa ter. E aqui é um projeto virgem, novo, vai ter uma parceria com o Hospital de Amor e vai ter um projeto de prevenção que é o maior luxo que o hospital tem. O maior projeto do hospital é a prevenção, onde a gente vai dar chance de cura para as mulheres, o câncer de colo de útero e mama. Então, é nascendo dois projetos virtuosos que queremos que a população que trata em Barretos possa ter chance de vir tratar aqui com os mesmos protocolos, com os mesmos serviços. E aí, a gente estando com essa certeza, o paciente também vai ter força, vai ter coragem de vir se tratar aqui e não precisar... O Hospital do Amor de Barretos precisa ser descentralizado porque já não suporta mais tanta demanda. Sim, Barretos está... nós já fizemos um centro de tratamento na Amazônia, outro no centro-oeste em Palmas, outro está fazendo no nordeste, para desafogar Barretos. Barretos foi planejado para atender 2 mil pacientes por dia, chega a 4 mil por dia. Já fizemos Jales, já fizemos Porto Velho, mas desafogando, porque a população envelhece, o câncer aumenta e a qualidade do tratamento é muito cara, fazer o que Barretos faz com o centro de excelência. Então, por isso, tem que despertar outros projetos, fazer igual para ajudar Barretos. A cidade precisa realmente agarrar essa oportunidade, vai mudar o destino mineiro no tratamento do câncer. Não é o destino de patrocínio, não, é o destino mineiro, né? Porque nós vamos ter aqui, com certeza, muitos, muitos que vão vir de muitas cidades de Minas para cá, para tratar o câncer. Eu tenho certeza, isso eu posso afirmar, nós vamos oferecer aqui um tratamento como o de Barretos e o de Jales. É isso que é o nosso grande objetivo. A nossa administração tem cada dia mais buscado essa parceria para fazer isso. O Henrique Prata colocou lá muito bem hoje, o tratamento tem que ter começo, meio e fim, uma cidade só. Então, eu tenho certeza absoluta que o nosso hospital de amor aqui em Patrocínio vai fazer esse trabalho. Então, um alento aí a essas famílias que sofrem com a oncologia, com o tratamento à distância. Igual o pessoal sai daqui e vai para Jales, para Barretos, para Uberlândia. E agora, em breve, já em outubro de 2022, nós já temos o Centro de Prevenção inaugurado aqui na nossa cidade, graças ao trabalho de todos nós, né? Mas com a emenda do deputado federal, o Elton Prado. Antes de ser candidato à eleição passada, eu registrei um termo de compromisso de destinar 100% das minhas emendas na área da saúde para o enfrentamento ao câncer. Eu destinei recursos para todos os hospitais do câncer em Minas Gerais, todos. E o Hospital de Barretos não era justo, porque é o que mais atende pacientes de Minas Gerais. Então, a gente começou a ter essa aproximação, o Henrique me procurou e perguntou se eu poderia utilizar esses recursos para a construção desse centro de prevenção na cidade de Patrocínio. Eu disse que sim, depois disso ele procurou o Tiago Miranda e nós fizemos essa parceria para a construção dessa unidade do Hospital de Amor aqui na cidade de Patrocínio. Foi assim que surgiu, né? Que foi aí o nascimento da ideia de ter o hospital na cidade de Patrocínio. E a região que precisa muito, vai desafogar. É o Hospital de Amor mais perto da gente. As pessoas não vão ter que deslocar até Barretos, fazer procedimentos. Por exemplo, o câncer de mama, que é o câncer que mais mata mulheres. 35% já tem o diagnóstico em situação avançada. E se a gente conseguir, com o centro aqui perto, fazer o diagnóstico e a prevenção, você diminui esses casos graves em 70%. Então, é um centro que vai salvar muitas vidas e vai ser um marco, não só para a cidade de Patrocínio, mas para toda a região e para o estado de Minas Gerais. Hoje eu sou presidente da primeira comissão especial de enfrentamento ao câncer do Brasil. Foi outra grande vitória. E nós temos vários pontos aí na pauta. Nós estamos brigando para que a lei dos 30 dias seja cumprida, para garantir o diagnóstico. 60 dias depois do diagnóstico, já iniciar o tratamento, que é a lei dos 60 dias, garantir a mamografia a partir dos 40 anos de idade, garantir a quimioterapia oral para os planos de saúde dos pacientes do SUS, que é muito eficaz, evita o deslocamento, internações, garantir recursos suficientes para que haja recursos para fazer cirurgias e procedimentos em todas as regiões do estado. Porque quem tem câncer tem pressa, o câncer tem cura, só que o paciente tem direito de ter o diagnóstico e ter direito a acesso ao tratamento. A cada quatro semanas que se demora para iniciar o tratamento, aumenta em 13% a chance de morte desse paciente. Isso nós não podemos fazer, nós temos que evitar. O processo é o seguinte, o estudo de prevenção, ele vai tratar todos os tipos de prevenção de câncer de pele, próstata, mama e útero e ele vai ser todo construído, gerido pelo Hospital de Barretos e a nossa construção do hospital geral, vamos dizer assim, que é quimioterapia, que é internação, UTI e outros, vai ser construído e gerido por nós, o HC Patrocínio, mas com todos os protocolos, expertise e treinamentos de Barretos. Nós estamos aí com uma tarefa muito grande pela frente, e de muita responsabilidade, mas nós teremos uma equipe bem competente para estar trabalhando conosco, sem contar todo o treinamento, assim dizendo, o preparo que nós vamos ter também, junto ao Hospital de Amor de Barretos e Jales. Então, nós iremos seguir todos os protocolos de tratamento, todas as formas que eles agem, que eles trabalham, será o nosso foco também. Então, seremos treinados e capacitados para isso, e a gente entende também, Luiz, que a população, que a região, que a sociedade civil como um todo, ela virá mais, nos apoiar e abraçar também mais as causas do hospital. Muito obrigado a você, que prestigia sempre o canal aqui da rede de hoje. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. E também, se você já é inscrito, pode também acionar o sininho para você receber sempre as informações aí de novos materiais. E dê um like, que é muito importante para nós, ajuda demais o canal. Muito obrigado e até a próxima edição. Oferecimento. Vai comprar móveis, estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. Todo estoque em 10 vezes. Uma mais nove. Preço de tabela. Ou à vista com desconto especial. Lojas Reon. A loja do trabalhador. Unicef Centro Universitário do Cerrado. Ensino de qualidade e responsabilidade social. O supermercado Copa já é bom e vai ficar melhor ainda. Agora, com a estrutura física sendo ampliada, mais produtos, mais qualidade, melhor preço. Copa 60 anos. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Informações 3199-800. Diz que areia do Luquinha. Para serviços de aterro, desaterro, limpeza de lotes e terrenos. Areia, cascalho, brita, terra para construção. Diz que areia do Luquinha. A qualidade, preço e a rapidez que você precisa. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus. Alinhamento e balanceamento. Em qualquer tipo de veículo. E o atendimento. Automotiva Pneus. Colégio Atenas. Tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Abastecendo 50 reais em gasolina ou etanol. Ou 100 reais em diesel. No posto econômico você garante o seu cupom. Nesse mês de novembro será sorteado um climatizador. Em janeiro uma moto zero quilômetro. No porto rooftop. Amém.